Lágrimas de felicidade que caem sem parar. Sentimento que fica é alívio. A gente está lutando por essa doença, né? Eu não sei nem falar, meu irmão. O coração de mãe fica mais tranquilo? Fica. Ao mesmo tempo nervosa. É um choro de emoção? De emoção. Angela foi a primeira criança a receber a dose do imunizante e abriu a aplicação da vacina para o novo grupo. Um momento inesquecível. Ah, representa coisas maravilhosas, né? Que nós estávamos esperando esse momento há muito tempo. Graças a Deus chegou até nós. Quem também se emocionou foi a enfermeira Adriana. Ela levou o filho Bernardo, de 10 anos, para receber a primeira dose. Ele tem asma e faz parte do grupo de risco. Eu fiquei mal por conta do Covid. Meu marido quase faleceu por conta do Covid. Para mim é uma alegria muito grande eu poder estar imunizando meu filho e saber que ele não vai adoecer. E se ele adoecer, ele não vai ficar ruim. Neste primeiro momento, apenas crianças com comorbidades ou deficiências podem receber a dose do imunizante. Mas no total, segundo dados da prefeitura, mais de 260 mil crianças compõem o grupo que agora passam a receber a dose do imunizante. Logo após o primeiro grupo serão vacinados os indígenas e quilombolas. Em seguida, crianças que vivem em instituições de longa permanência, como abrigos e orfanatos. E por fim, a população geral na faixa etária recomendada, sempre uma idade por vez, em ordem decrescente. Todas aquelas pessoas que estão imunizadas, que estão com o ciclo vacinal completo, todas as estatísticas dizem que a vacina funciona como um escudo de proteção àqueles que se vacinaram. Então, essa é a importância da vacina. Com a inclusão desse novo grupo, a expectativa é ampliar a cobertura vacinal que tem se mantido baixa no estado, principalmente nas áreas de fronteira. É algo que me preocupa muito, o fato de alguns municípios do interior não conseguirem avançar nesse sentido. Tabatinga, por exemplo, que é uma área de fronteira, só há 22% de pessoas que tomaram a primeira e a segunda doses. A vacina aplicada nas crianças foi disponibilizada pela Pfizer e passou por rigorosos testes antes de ser aprovada pela Anvisa. Marlene pesquisou todos os detalhes antes de trazer o filho. É estudar, pesquisar, ler o que as matérias importantes falam, o Ministério de Saúde e confiar na Anvisa. As crianças têm que se vacinar e é um dos direitos delas e também para o Covid-19 acabar logo. Foram disponibilizados quatro pontos para a aplicação de vacinas em crianças em diferentes zonas de Manaus. Os locais funcionam das nove da manhã até às quatro da tarde. Para vacinar, é preciso levar um documento da criança e o cartão de vacina. Nos casos de comorbidade, é preciso levar laudo comprovando a doença. E aí